Estamos de volta com o Falando Nisso Band, você sabe quais são os sintomas e tratamentos para diabetes? Quem está nos orientando é o médico Luciano Bertolini, mas antes assolta um toque pra você. Gente, eu tô apaixonada. Quem é que não gosta de dar aquele up no visual, gastando pouco dinheiro? Nas óticas Sofia, isso é possível, gente. Isso porque lá você encontra armações de grau com preço único, vou falar o preço, R$ 89,00. E ainda pode parcelar seus óculos em até 10 vezes sem juros. Isso sem falar da variedade, né? São modelos de sol e de grau pra todos os gostos, tem um pra todo mundo. E além disso, as óticas Sofia trabalham com as melhores lentes multifocais, com tratamento antirreflexo e você pode também fazer teste visual de graça, eu disse de graça, e sair com os seus óculos em até uma hora. Então você não pode pensar duas vezes, vem já pra ótica Sofia, design é pop, é original. Vou mostrar, você pegou algum aí pra você, ou gente? Vou pegar o sol, vou escolher junto com você aqui, porque o pessoal pode ver, eu já uso óculos, eu amo óculos de sol. Eu vou pegar um de grau, vamos ver como é que eu fico com óculos de grau. Adoro óculos de sol. Olha que fashion, esses aqui. Olha aqui, eu com cara de professora, deixa eu ver. Uau! Eu tô com cara de piloto de avião. Fecha aqui na 1, Igor, olha aqui, que belezinha. Sensacional, sol. Bem bonito, deixa eu mesmo olhar ali ó, sensacional. Gostou aqui, com cara de professora? Gostei bastante, eu vou fazer... Professorinha. E é super leve, gente, a armação é super leve. É impressionante. Muito legal, né? Impressionante, sol. Muito legal. Vale a pena. Bom, a gente tá falando de vista, vamos falar também de diabetes. Vamos ver uma perguntinha que chegou de Garça, interior de São Paulo, para o doutor Luciano Bertolini. Bora lá. Olá, eu sou o Kaique. Eu gostaria de saber se quem tem diabetes corre mais risco de pegar o coronavírus. E aí, doutor? Então, quem tem diabetes descompensável, que não trata, não toma remédio, não faz exercício físico, não faz a dieta adequada, entra para o grupo de risco sim. A chance de pegar coronavírus, todos nós temos iguais, mas a chance de complicar a doença nas três evoluções bem descritas delas, para o diabético é bem mais complicado. Então, tem que continuar evitando o contágio, a aglomeração, continuar com a higiene, principalmente em diabéticos hipertensos, que entra com um grupo de risco muito maior. Ok. Tem perguntinha, né, Eugênio? Temos participações aqui pelo WhatsApp. Olá, boa tarde, eu sou a Nívia. Ela pergunta, manchas escuras no pescoço pode ser sinal de diabetes, doutor? Manchas escuras é um sinal de microangiopatias, né? E microangiopatia, o que que é? São os pequenos vasos que estão comprometidos. Isso é muito comum em diabetes, que ela compromete esses pequenos vasos nas regiões da pele também, e dando essas manchas escuras. Não só em diabetes, algumas outras vasos pulites também dão, mas na diabetes realmente tem que fazer associação. Doutor, a gente falou, os pais da Bia, que participou com a gente agora há pouco, eles tiveram um problema, inclusive, de visão. O pai chegou a perder a visão. Como é que a diabetes pode interferir, pode atrapalhar? Como é que a gente percebe que é só um problema de visão, uma miopia, astigmatismo, ou quando pode ser uma diabetes descompensada? Então, a diabetes, com a evolução dela não tratada, ela tem dois órgãos altos, o rim e a retina do olho. A retina do olho, ela, por oxidação do sistema de inervação periférica, ela se compromete e fica doente. Essa doença pode começar a dar os primeiros sintomas com visão turma. Então, aí você procura o oftalmologista para saber se é uma ametropia, quer dizer, uma irregularidade da visão anatômica, ou se realmente existe uma retinopatia, que é bem comum no diabético de uma evolução um pouquinho mais longa. Ok, então, lembrando que esse mês, dia 14, é o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os exames, quais que podem diagnosticar, viu, Eugênio? Isso mesmo, só agora nós vamos ficar sabendo como fica o tempo na região, a chuva já começou por aqui, nós vamos falar para você todas as cidades, aqui do Vale do Paraíba, todas as regiões. Na Serra, São Bento do Sapucaí registra 22 graus, assim como Monteiro Lobato, previsão de chuva. Jambeiro, Aparecida e São José dos Campos, mais ou menos na mesma média, Aparecida um pouquinho mais quente, Paraibuna 27 graus. No Vale do Paraíba, Ubatuba e Ilhabela registram 28 graus com possibilidade de chuva. Destaque para a Taubaté, 28 graus hoje, perdão. Sexta, sábado, domingo, mais ou menos a mesma temperatura, lembrando que vai chover nos últimos dias da semana, mas já começa a chover a partir de hoje, Sol. Pois é, já disseram que a primavera vai ser bem chuvosa mesmo, né? Olha só essa notícia, um integrante do PCC foi preso com mais de 200 mil reais no Parque Novo Mundo, na Zona Norte de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira. E segundo a polícia, o criminoso foi detido dentro da própria residência. Foram apreendidos celulares, um carro de luxo, um tijolo de maconha, um revólver e mais essa pequena quantia aí de 200 mil reais. Não sai daí que a gente volta já já. Agora são 14 horas e 27 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho